Queria que o senhor comentasse um pouco dos projetos da Embrapa para este ano, o que está em andamento. Olha, a Embrapa este ano está consolidando a renovação parcial da equipe, integrando vários novos pesquisadores e novas linhas de pesquisa. E uma delas, que eu acho que é bastante promissora, foi discutida aqui na Avesui, que se refere ao desenvolvimento de estudos envolvendo enzimas e outros insumos para alimentação de suínos e aves. E o fortalecimento também dos estudos todos da área de sanidade animal, tanto de suínos como aves. Então, a ideia geral de um conjunto de projetos que apoiem e que mantenham a competitividade e a sustentabilidade da avicultura e da suinocultura continuarão a ser desenvolvidos em 2012. E, bom, a Embrapa está participando hoje com o estande na Avesui. O senhor quer destacar alguns fatores especiais do estande que está aqui na feira? Olha, eu acho que a Avesui, nós temos essa parceria há mais de 10 anos, ela é uma excelente oportunidade de encontrar clientes, fornecedores e pessoal da ciência e tecnologia. E a feira, hoje, também, ela reúne as principais empresas e fornecedores da suinocultura e avicultura. E também, eu acho, a participação da Embrapa nos seminários e, nesse ano, envolvendo também o seminário de biomassa, com os nossos colegas da Embrapa Floresta, de Colombo, do Paraná, ela traz também outras áreas que agregam e que juntam pesquisadores e especialistas na agricultura brasileira. Para os participantes dos seminários, como eventos como este da Avesui, os seminários, ajudam no desenvolvimento, no conhecimento desses participantes? Olha, o que a gente nota, e nós assistimos desde o seminário de abertura conjuntural, que foi muito abrangente, se traçou uma visão de futuro da agropecuária e da suinocultura e avicultura, a gente nota que os participantes são empresários e técnicos muito interessados nas novidades e em tecnologias que possam melhorar, reduzir custos, melhorar a qualidade de produto, melhorar a segurança alimentar. Então, são, juntando feira e seminário, um evento de extrema importância para a disseminação e adoção de novas tecnologias nesses importantes setores.